A Rede Semate tem muitos motivos para comemorar os 50 anos da empresa. Essa região vai ganhar, ou seja, já ganhou 250 quilômetros de linhas e novas subestações da Rede Semate. 45 mil moradores deverão ser beneficiados com energia de qualidade. Com isso, a chegada de empresas aqui na nossa região. Como é o caso da Perdigão, Sadia, Bung e tantas outras que estão se instalando. Desde pequeno, médio, grande porte está acontecendo aqui na nossa região. O sistema de transmissão de energia vai reforçar o abastecimento a boa parte da região norte do estado. O sistema de transmissão inclui São José do Rio Claro, Nova Mutum, Santa Rita do Trivelato e Boa Esperança. Beneficia uma área que vem apresentando crescimento econômico acelerado nos últimos anos. Com investimentos diversificados de empresas de grande porte. A obra percorreu 250 quilômetros ao norte da capital. A subestação é moderna e faz parte dos 50 anos de comemoração da Rede Semate. A obra incluiu a construção de 256 quilômetros de linha de transmissão de 138 KVA. A implantação de duas novas subestações de energia e a ampliação em outras duas existentes. Os recursos aplicados possibilitam o fechamento de um anel elétrico na região e o atendimento a Santa Rita do Trivelato e o distrito de Boa Esperança. O evento contou com a participação de inúmeras lideranças políticas da região, sobretudo a presença do governador de Mato Grosso. Após o evento, o governador disse o que representa a chegada da energia com reforço a essa região. O progresso não dorme no escuro nem anda na estrada de chão. Isso aí é a máxima que a gente tem que sempre olhar. E aqui hoje nós estamos fazendo as duas coisas. Inaugurando estrada e inaugurando também a ampliação da rede de distribuição de energia aqui para a região. A região que vem crescendo, uma região que está recebendo grandes investimentos na área de agroindustrialização e que precisa de energia. E a resposta do poder público é isso. E também não só do poder público, como da concessionária, que tem a obrigação de fazer esse atendimento. Então, Nova Mutum e toda essa região hoje ganham um reforço grande na área de energia, na área de logística também. Então, daqui para frente é provocar cada vez mais esse crescimento, trazer mais gente para dentro desse processo, para que a distribuição de renda seja melhor no estado do Mato Grosso que tem sido até agora. Governador, agora o senhor falou aqui que é um sonho antigo de interligar todo esse estado. É importante dizer que o governo lançou recentemente uma obra importante ligando Juara até o posto Paineira, saindo ali na 170, que vai ligar Juína, Bras Norte e o resto do estado. É, o estado tem várias obras, né? Em todas as regiões do estado do Mato Grosso nós temos obras de asfaltamento. Desde o Araguaia, passando pelo sul do estado, pela Baixada Cuiabana, aqui pelo Médio Norte, pelo Noroeste do estado e também nessa região que você se refere. Nós temos uma rodovia que estamos asfaltando desde Campo Novo do Paracis até Juína e do posto Paineira ligando Juara. São mais 96 quilômetros, se não me engano, quase 100 quilômetros de rodovia, que estão duas construtoras trabalhando lá e nós queremos até o final do ano que vem deixar asfaltado desde Juara até o posto Paineira, até a 170, interligando então a cidade de Juara, a malha rodoviária do estado do Mato Grosso, que é uma das cidades hoje importantes que nós temos e que pelo seu posicionamento geográfico ficou de fora, quer dizer, é muito distante sempre. Mas lá também um consórcio rodoviário com produtores, com pecuaristas principalmente, vai dar a possibilidade então de Juara estar ligado aí à malha rodoviária do estado. Governador, a questão do meio ambiente, o senhor tem sido tratado diferenciado, a gente tem observado isso em relação ao governo federal, diferente de alguns meses atrás com a ex-ministra Marina Silva. Como é que está esse andamento, essa discussão? O que nós temos reivindicado ao governo e parece que a gente está conseguindo sensibilizar o governo federal é de que a Amazônia deve ser tratada de forma diferente, pela sua forma heterogênea que ela é. A Amazônia, vista de fora, parece um território único, com um único bioma, com um único tipo de gente e na realidade não é assim. É 61% do território brasileiro é amazônico e existem maneiras diferentes de viver, de culturas, de produção, de biodiversidade e tudo isso. Então nós temos feito essa reivindicação ao governo federal e não só ao governo, também nos lugares que eu tenho ido fazer palestras, participado, tentando mostrar que o matogrossense, ele de natureza, ele é alguém que é ligado ao campo, porque é ligado à terra, que ele é um pecuarista ou ele é um agricultor. Nós não somos extrativistas como é as pessoas que moram no Acre, que moram no Amazonas, no Amapá, boa parte do Pará. Quer dizer, vivem do extrativismo, da maré, da madeira, do mineral, do ouro e um pouquinho de pecuária. Nós não, nós somos agricultores e pecuaristas quase com DNA nosso ligado a isso aí. Então, esse entendimento eu acho que nós estamos tendo e vamos ter um sucesso bom, porque o Mato Grosso é um produtor de alimentos, ele não é um produtor de porcaria, ele produz alimentos combustíveis para a vida, é o que o povo faz aqui em Nova Mutu.